A CIDADE NO BRASIL 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 Não dejes de amar Amar, só amar E não te canses de dar E se tuas forças já não dan Porque o mundo pesa mais Olha o céu e sente o sol Ele não se canses de brilhar Amar, amar A toda a humanidade Amar a terra E não te canses de sembrar Já não há tempo para apegos A as formas, irmãos É momento de alzar vuelo Abre tus alas, ángel de Deus Amar, amar E não te canses de amar Amar, amar Só amar E não te canses de dar Amar, amar A toda a humanidade Amar, amar A toda a humanidade Amar, amar Amar, amar A toda a humanidade Amar, amar A terra, cosecharás o que hoje sembrás.